Pois é, pessoal, está faltando gasolina na Venezuela. Como é que pode isso? A Venezuela, um dos maiores países, a maior reserva de petróleo do mundo, que já foi um dos maiores produtores de petróleo do mundo, não tem gasolina para abastecer o carro dos seus cidadãos lá na Venezuela. Olha que tristeza isso, né? E pior, nós aqui no Brasil estamos indo num caminho muito perigosamente similar a esse. Eu vou explicar a questão do anúncio do Jean-Paul Pratis para a Petrobras. Mas vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Reder Sena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. A situação é essa aqui na Venezuela. Olha só, 28 de dezembro, há poucos dias atrás, filas para abastecer os carros e não tem gasolina. A gasolina lá na Venezuela é muito subsidiada pelo governo. O governo garante que é um valor muito baixo, mas isso não ajuda em nada se você não tem gasolina. Se você não tem gasolina, não importa se está custando X ou Y, não tem gasolina, você não consegue abastecer, não resolve o problema da população. E olha só, isso é que é um absurdo. Você vê a lista das maiores reservas de petróleo do mundo. A primeira, que a Venezuela é a maior reserva do mundo de petróleo, é mais até do que a Arábia Saudita. É verdade que na Arábia Saudita, além de ter a segunda maior reserva do mundo, a Arábia Saudita tem uma reserva muito fácil de explorar. Então, tirar petróleo lá na Arábia Saudita é uma molezinha. Você joga, enfia o pé no chão, já sai petróleo. Na Venezuela é um pouco mais difícil. Mas, ainda assim, eles têm muito petróleo lá. E não é como aqui no Brasil, que tem pré-sal, tem que furar lá no fundo. Extremamente complicado tirar petróleo aqui no Brasil. E o Brasil está aqui embaixo, número 13. Enfim, por que está faltando gasolina lá na Venezuela? E o fato começou exatamente com o governo socialista. O governo socialista acha que resolve as coisas, resolve o problema do mercado, ditando como o mercado tem que funcionar. Então, isso começou lá com o Hugo Chávez, diminuindo artificialmente o valor da gasolina. lá quando ele assumiu em 99, 98, sei lá quando é que ele assumiu a presidência lá na Venezuela. Mas ele baixou o valor da gasolina, botou um valor baixinho, o povo ficou satisfeito. É lógico, é positivo isso. Qual que é o problema desse tipo de coisa? Isso sucateou a indústria petrolífera da Venezuela. Para você tirar a petróleo da Venezuela, por mais que seja simples, por mais que tenha muito, existe um custo você fazer poços e coisa e tal. E veja, embora você possa ter uma produção muito grande, sem precisar de mais investimentos, você tem uma produção muito grande, isso é uma ilusão, porque o tempo todo os poços de petróleo acabam. Você fura um lugar, começa a tirar petróleo daquela região, tem uma hora que aquele poço não serve mais, não sai mais petróleo, sai muito pouco petróleo. Então, você tem que abandonar aquele poço, você vai alguns quilômetros para lá, cavou com outro poço lá e começa a puxar daquele outro lugar. Isso é uma coisa constante na indústria do petróleo. Então, você tem que estar sempre investindo, sempre ter investimento nessa área. E aí, qual que é o problema que aconteceu lá na Venezuela? Que, justamente, em função da gasolina muito baixa, do governo enchendo a PDVSA, que é a petróleo de Venezuela, a Petrobras deles lá, de cargo político, de amigo do governo lá, o que aconteceu? A empresa parou de investir, durante um tempo a coisa continua funcionando, porque durante um tempo os poços ainda estão produzindo, as coisas ainda estão operando, só que devagarzinho começa a quebrar a coisa, começa a ter problema, a gestão já não é mais a mesma. E assim foi, a Venezuela foi entrando, indo para o buraco, cada vez mais rápido por lá. Ou seja, o interesse do governo socialista de não vamos mexer no mercado com um botãozinho. O mercado é um botãozinho. O preço eu vou virar, vou botar esse, isso aqui eu vou investir, vou virar isso aqui, salário eu vou botar não sei o que lá. Não pode, o mercado não funciona assim. O mercado é uma rede neural em que as pessoas trocam dinheiro como sinapses em trocas voluntárias, e isso ajusta a escassez dos produtos, garante que o dinheiro, que o investimento vai para onde é necessário esse investimento. O político que acha que ele sozinho consegue direcionar o mercado melhor do que o próprio mercado, só faz merda. E é isso que faz todo socialista. Então começou o sucateamento da PDVSA e ela chegou no fundo do poço há um tempo atrás. Há alguns anos atrás, o governo do Maduro começou a melhorar. Falou não, começou a profissionalizar. Tirou um monte de pelego que ele tinha colocado lá na PDVSA, começou a dar uma profissionalizada na coisa, mas é aquele negócio. Agora a Venezuela tem anos e anos para tentar recuperar aquilo ali. E também ela tem que vender para o exterior para ter lucro. E esse é o ponto todo. O que está acontecendo aqui? Devido à crise com a Rússia, o governo americano decidiu voltar a comprar petróleo da Venezuela, que tinha parado de comprar há algum tempo. E aí o Maduro viu a chance dele recuperar a PDVSA vendendo petróleo para os Estados Unidos. Por quê? Porque lá para os Estados Unidos ele vende pelo preço normal. Só que aí entra aquele negócio, pô, eu quero vender muito para os Estados Unidos. Aí de novo entra a lógica do cara que acha que ele sabe gerenciar o mercado melhor do que o mercado. em si. E aí ao invés de vender gasolina, vender produtos para o próprio mercado dele, ele começou a vender para os Estados Unidos, que dá muito mais lucro no final das contas, né? Porque lá é preço cheio, não é o preço que é na Venezuela, que é o preço abaixo da coisa. E aí você começa a juntar essas coisas, o interesse de vender para fora ao invés da população, foi mais ou menos o que fez o Stalin, que causou o Lodomor, né? Lá na Ucrânia, o Stalin vendeu todo o trigo da região para o exterior, porque queria montar um grande exército soviético. E daí as pessoas morriam de fome, porque não tinha para a população a comida, né? E chega a ser engraçado, eu estou lendo um livro sobre isso, na Fome Vermelha, muito bom livro, justamente sobre essa fome na Ucrânia. E chega a ser engraçado que na época, no início, logo depois da Revolução Socialista que isso aconteceu, muita gente culpava a burguesia. Não porque os burgueses, e no final era o Stalin, o Stalin que tirou o trigo para vender para o exterior, justamente para tentar ganhar dinheiro para armar o exército dele. E é a mesma coisa que o Maduro está fazendo lá na Venezuela. Está pegando o dinheiro da PDV, está vendendo para os Estados Unidos para encher as burras de dinheiro e deixa o povo sem gasolina, né? Para piorar com pouca manutenção, com pouco cuidado. Aqui foi uma refinaria que pegou fogo na Venezuela, em Punta Cardon. Esse negócio aqui, isso aqui não é incêndio não, tá gente? Isso aqui, pelo que eu entendi, isso aqui deve ser um flare. O flare é um equipamento normal da usina que ele queima realmente, não é incêndio essa parte aqui do alto não, tá? Agora, aqui no chão, dá para ver que está tudo pegando fogo aqui, realmente houve um incêndio grande. Parece que eles já controlaram esse incêndio lá na refinaria, mas certamente mais um problema, porque é o que eu falo, você tem que ter investimento. E o que isso chega na gente aqui no Brasil, né? O Lula já anunciou o Jean-Paul Pratis para a presidência da Petrobras. Esse cara é o cara que já falou que não quero privatização, não vai ter privatização, mas a gente já sabia que o Lula não iria privatizar a Petrobras. Mais do que isso, ele falou que quer controlar os preços da gasolina. Recentemente, vocês sabem, o Haddad pediu que não fosse estendida a isenção de combustível, de impostos federal, né? O governo atual, Bolsonaro, falou que se ele quisesse, ele faria uma MP para estender a isenção de combustíveis, de forma que a gasolina não subisse no primeiro dia. O Lula falou não, o Haddad, na verdade, em nome do Lula, falou não, pode deixar subir, vai ter uma subida de 70 centavos a 1 real no preço da gasolina logo no dia 1º de janeiro, né? Aproveita para encher o tanque do carro hoje e amanhã, porque dia 1º de janeiro já vai subir bastante, né? E aí, qual foi a resposta do Lula? Ah, não, porque imposto não é a única forma de você abaixar o preço da gasolina. Ou seja, o que está subentendido nisso daí? Eles não fizeram nada ainda, nem assumiram ainda, mas está subentendido que o Jean Paul Pratis vai fazer o quê? Vai controlar o preço da gasolina, diminuindo o preço da gasolina da Petrobras. E por que isso é um problema? Isso é um problema porque, novamente, é político querendo mexer na economia como se fosse reloginho, como se fosse botãozinho, não, bota 0,3 aqui, 5,4 aqui, não sei o que lá, vamos virar os botãozinhos para fazer funcionar. E isso nunca funciona, porque sempre vai faltar em algum lugar. Como eu falei, a rede neural da economia ela se ajusta sozinha. Quando está faltando coisa em um lugar, aquela coisa aumenta de preço, desvia mais investimento para lá, para aumentar a produção daquilo. Agora, o que vai acontecer? O preço da gasolina vai cair, ótimo, bacana, legal, muito bom, todo mundo vai receber mais barato. Em compensação, a Petrobras vai ficar deficitária, vai ter menos dinheiro para investimento. E esse mercado do petróleo, ele é um mercado mundial. Mesmo que você diga, ah, não, vou baixar o preço da gasolina só aqui no Brasil, o que vou vender para fora vai ser com preço mais alto, como está fazendo Maduro, não importa, porque o dinheiro necessário para o investimento acaba vindo dos mercados no mundo todo. O pessoal que investe na Petrobras aqui no Brasil, muita gente, é o pessoal de fora mesmo, são os grandes fundos de investimento. Agora, ninguém vai querer investir numa empresa que está sendo sucateada pelo governo, né? Ainda mais depois das mudanças que eles estão propondo fazer na lei das estatais aí. Realmente, é uma tragédia. Isso daí, não descarta a gente caminhar nesse mesmo sentido da Venezuela, a PDVSA ou a Petrobras aqui no Brasil. Não é que ela vai falir, muito difícil uma empresa desse tamanho falir, o governo daria um jeito de fazer alguma coisa, mas vai ficar sucateada, vai acabar tendo dificuldade de produzir aquele produto, né? Ao contrário do Bolsonaro que agiu no lugar certo, que é reduzir imposto, imposto é custo morto, né? O governo não ajuda nada com o imposto, o governo só rouba com o imposto. Então, você reduzir imposto é ótimo. Reduzir o valor da gasolina na Petrobras, você está desequilibrando o mercado, está gerando um desequilíbrio enorme na Petrobras, o que vai acabar fatalmente mostrando o resultado mais adiante. Sempre que você congela preço, o que acontece? Falta produto. Então, essa é a tendência de acontecer. É lógico, não vai ser imediato, tá gente? É aquilo que eu falei. Quando o Hugo Chaves tomou posse na Venezuela em 98, assim, durante muitos anos, a Venezuela teve gasolina barata e funcionando. Por quê? Porque eram as coisas que ainda estavam funcionando ali, continuavam aquela capacidade produtiva funcionando, operando normalmente. A questão é quando chegar lá na frente, que aí de repente vai ser uma paulada danada isso daí. Muito triste. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.